Começou mais um vlog para o canal, mas está sujo? Gente, os dois são dela! É mesmo! E eu vou mostrar para vocês o Super Bairro das Marinheiras Nessa festa top Mas já deixa aqui o like e se inscreve no canal A gente fica aqui, que é meio branela Já apareceu faz tempo Olha esse vídeo, já postei no meu story É muito amor, muito amor Eu quis, menino, eu gosto disso E vocês estão deixando a sua inscrito Eu espero que você entenda Que o meu amor Eu não quero que você se prenda Tô de volta, não muda Tô de volta, não muda Tô de volta, não muda Eu tô no baile, eu tô curtindo Eu espero que você entenda Acabou minha segunda parte de tocar, a Ludmilla tá ali atrás, eu tocar o verdinho agora e depois eu volto pra tocar mais um pouquinho. Música 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 Cheguei em Sorocaba agora, pra tocar na segunda festa. Fala que eu to cansada hein galera, meu Deus. Música 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 Música